Oh, Senhor, se há perigos de guerra ou revés Nessa estrada de lutas cruéis Me ajude a levar minha luz Senhor, se sozinho não posso levar Tua graça minha de paz O caminho não posso parar Eu sei que a cruz que me deixe, Senhor É só minha, só eu sou o corpador Na estrada não a posso deixar E a caminhada é luta e a voz Jesus tenta ouvir Tua voz Vem aqui para me ajudar Oh, Senhor, é difícil no vale passar Quando a cruz que estou a levar O que parece pesar mais demais Porém, mas pesado Eu sou o corpador que estou a levar Eu sou o corpador que me ajudou 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 Jesus, no teu quadro e no caro de mãos, a pele que pode ser a paz que leva. Seu jogo é soalho bastante pra mim, que descanso minha alma em fim, o meu Cristo no céu gozará. Seu jogo é soalho bastante pra mim, que descanso minha alma em fim, o meu Cristo no céu gozará.